É rapaziadinha do canal, é nóis aqui mexendo, a extensão minha deu problema não quer funcionar com a extensão velha, essa extensão tem três anos da época de Santarém, da época de Santarém, primeira viagem que eu fui pra lá eu comprei essa extensão e fiz pra me ligar o carregador de bateria pra poder carregar a bateria do meu caminhão, ficar assistindo o filme de roubadação de uma árvore, esse som no fundo vai dar problema ainda, aí montei os pneus pesados, tudo no jeito, colocadinho, ó, aí eu falei pra vocês, ó, passei um pretinho por dentro ali, pra ficar bonitinho, passei no outro pra dar uma disfarçada também, agora você olha e não fica vendo aquela sujeirona, tá bonito, olha como é que foi de longe, olha o esqueminha da roda, pintadinha, show de bola, vou fazer isso aqui nas outras rodas também, só que tem que ser devagar, agora tem que comprar mais tinta, tem que ajeitar as coisas e não é, não tá brinquedo as coisas não, agora eu vou colocar as lanternas novas aqui atrás aqui, ó, pra ela mostrar pra vocês, eu tô arrumando a furadeira pra eu poder desenrolar essa lanterna, pra maneira de ajeitar essa lanterna, furar a lanterna, pra lanterna ali atrás, emendar os fios, deixar ela acendendo, e depois eu vou tirar a outra daí, quer ver, a lanterna tá aqui, fiz o teu suporte já, esse som no fundo é capaz do YouTube me grampear, o povo que é muito sem noção, olha, desce que é com som, numa altura dessa na rua, agora eu fiz o suporte, tá vendo, fiz o suporte, olha só por lá, agora eu não sei se eu ponho ela meio escondida, igual o pessoal coloca assim, sabe, esconder numa altura que eu sou por ela inteira, dá uma ideia pra mim aí, o que que vocês acham que eu devo fazer, só por ela embaixo assim, encostado na travessa, encostado aqui na travessa assim, ó, ou põe a travessa meio cobrindo pra parecer só essa parte de baixo, bora aí, fala pra nós nos comentários aí, eu vou deixar aquela extensão ali, olha o que tiver colocando lá atrás, eu faço outro vídeo pra vocês aí, tchau, 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 tchau.